Muito boa noite, vamos dar então início à nossa coletiva, pré-jogo, técnico Luizinho Lopes. Professor, primeira pergunta então, Rádio Eldorado Marcos da Rout. Qual a principal dificuldade você acredita que irá encontrar para reverter o placar diante do Criciúma? Olha, a dificuldade é enfrentar um grande adversário dentro dos seus domínios, porém nós acreditamos que é super possível. Professor Cláudio, canal do Bruscão. Professor Luizinho, o Brusque precisa vencer e o professor pretende mudar a escalação? O Bruscão treinou bastante cobrança de pênaltis, o que podemos esperar do Brusque diante do Criciúma? Olha, com uma semana aberta deu para trabalhar de tudo um pouco, todos os momentos e fases do jogo, inclusive as bolas paradas, as penalidades que podem determinar a partida, com relação à formação inicial, como nós estamos fazendo durante toda a competição, de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, com o aumento dos nossos atletas, do adversário, a gente sempre tem criado alguma situação diferente e dessa vez não será diferente. Victor Zadroski, Rádio Guarujá. Luizinho, o Brusque já venceu duas partidas disputadas no Heriberto Rio, sinês catarinense. Como repetir o desempenho para que a equipe vença mais uma em Criciúma? É uma boa recordação, algo que nos traz lembranças boas, a nossa equipe se comportou muito bem, sobretudo com relação às questões técnicas, tivemos muita assertividade de passe nesses dois jogos, conseguimos nos expressarmos bem, fizemos dois grandes jogos e isso nos traz confiança. Voltar ao Heriberto, um estádio, um gramado, que nós tivemos duas grandíssimas vitórias, contra o próprio Criciúma e contra o Havaí. João Vitor Roberti, de Jornal, Município. Uma possível escalação do Criciúma com Claudinho na lateral e Marquinhos Gabriel titular interfere nos planos táticos para esta final? Se sim, de que forma? Considerando especialmente a ocupação do meio campo, setor em que o Brusque teve dificuldade na ida. E o que agora conta então com o retorno do Rodolfo Putivar? Com relação à entrada do Marquinhos, nós já esperávamos isso inclusive no primeiro jogo, ele entrou durante a partida. O que nós analisamos durante a semana que antecedeu o primeiro jogo serve para a continuidade. Nós acreditamos que ele realmente poderá iniciar a partida, mas nós não temos controle sobre isso. Estamos preparados para as alternativas que eles têm utilizado durante toda a competição. O Marquinhos é uma delas. Enfim, vem a GME, nós temos que estar preparados. Os atletas vão estar bem orientados para saber como eles vão estar posicionados. Até porque a competição é uma equipe que também já vem jogando junto há muito tempo. Então dá para a gente entender quando eles colocam, seja quem for, como é que eles vão se posicionar com e sem a bola. Segunda pergunta, algum jogador é dúvida por questão física ou de lesão ou estão todos à disposição? Não, graças a Deus estamos com todos à disposição. Jorge Júnior, Grupo ND. Como o Brusque precisa da vitória para o título, houve trabalho específico para que o time busque propor o jogo ou manterá a postura que vem fazendo quando joga fora de casa? Olha, nós temos que tentar colocar em prática o que nós colocamos quando nós conquistamos as grandes vitórias jogando fora de casa. O Brusque, essa temporada, tem se notabilizado por grandes conquistas fora de casa. Nós conquistamos a primeira passagem de fase na Copa do Brasil longe de Brusque, fora de casa, contra o ABC também. A passagem para as semifinais contra o Macílio fora de casa, para a final também fora de casa contra o Havaí. Então tem sido uma rotina, a nossa equipe tem encarado isso de maneira natural. E vamos agora decidir a última partida que dará o título ao campeão fora de casa. Zé Hoffman, Rádio Clube, São João Batista. Professor Luizinho, o Brusque tem 90 minutos para vencer o jogo de 1 a 0, para levar os pênaltis, ou mais de 1 a 0 para ficar com o título direto. O Brusque vai ser mais ofensivo ou o Brusque vai ser sempre jogando com cautela contra um adversário da Série A? Olha, nós temos que buscar o equilíbrio. Uma vitória simples nos dá a possibilidade das penalidades. Para vencer, sem as penalidades, teremos que fazer dois gols de diferença. Temos que encontrar um equilíbrio, se defender bem, atacar bem, estar bem postado nas bolas paradas e encontrar um equilíbrio. Não adianta pensar em fazer um segundo gol sem você fazer um primeiro. Então é viver a partida intensamente, se comportar bem nos momentos que o Cristina tiver a bola, a gente ter personalidade para jogar, para colocar em prática o nosso jogo, o nosso modelo, quando nós tivermos a bola. E ao final da partida, que a gente possa ser agraciado com os gols que podem nos dar ou a classificação direta ou a possibilidade dos pênaltis. Rafael Rádio Araguaia, com a proximidade de mais um jogo decisivo e de campanhas de destaque no Estado e também no país, você poderia imaginar esse cenário quando chegou ao clube? Olha, assim que eu recebi o convite para vir ao Brusque, eu vislumbrava uma grande oportunidade. Abri mercado, eu vinha trabalhando muito com os tradicionais do Norte, Nordeste, esperava Sudeste também. E quando eu recebi o convite do Brusque, eu vislumbrava uma grande oportunidade. E assim a gente aproveitou, graças a Deus, a gente vem vencendo e crescendo junto com o Brusque, tem uma gratidão enorme a todos que fazem o Brusque Futebol Clube, desde a diretoria, as pessoas da cidade, a torcida, a comissão, os funcionários do clube que me receberam muito bem, que me faz sentir em casa, não sentir vontade de sair daqui e sim continuar trabalhando para contribuir com o sucesso do Brusque, que naturalmente a gente vai ganhando também espaço no cenário nacional. Claudio Santos, Rádio Cidade, o quanto pode influenciar o psicológico do grupo? O fato de estar pelo segundo ano consecutivo decidindo o título catarinense contra o mesmo time, estando em desvantagem no placar e jogada na casa do adversário? É um outro momento, alguns jogadores diferentes, tanto do Brusque como do Criciúma, fazendo uma final em um ambiente diferente, o ano passado a final foi na nossa casa, agora é dentro do Heriberto, e a gente está tratando, tem uma energia diferente, é um momento diferente, aproveitar como experiência e colocar como uma segunda abordagem que você tem que tentar aproveitar. Nós tivemos lições do ano passado, onde nós não conseguimos aproveitar essa oportunidade, dessa vez nós estamos trabalhando bastante, acreditando, você não vai perder por acreditar, a gente precisa entender que nós chegamos aqui por mérito, por boa condição, por um bom trabalho, todos os jogadores, a comissão, a diretoria, o torcedor, nós não estamos aqui por acaso. Nós tivemos uma caminhada longa, de grandes jogos, chegamos aqui por competência, assim como o Criciúma também, espero que seja um grande jogo, a gente possa se expressar da melhor maneira possível, que nós estejamos num dia bastante abençoado, e conquista o nosso principal objetivo, que é sagrar campeão. E para finalizar, o professor Gerri de Oliveira, Rádio CM Esportes e Blue Esportes, Luizinho, o Brusque precisa propor o jogo, até precisa marcar o gol, qual a estratégia a ser adotada perante essa necessidade? Eu já falei em algumas perguntas anteriores, a gente tem que buscar o equilíbrio, entre ter a bola, não tê-la nas bolas paradas, nós temos um propósito em cada momento e fase do jogo, primar pelo equilíbrio, não adianta você se largar de qualquer maneira, e não estar bem equilibrado no momento que você está no ataque, da mesma maneira quando você está mais baixo, você tem as costas do adversário para aproveitar, então é tentar entender, interpretar cada momento e fase do jogo, para que a gente possa conquistar um resultado satisfatório. Obrigado, professor. Obrigado, professor.